As pessoas não vivem só de informação, é preciso relaxar um pouquinho. Sabendo disso, o jornal Alô Brasília oferece aqui no setor comercial um projeto especial. Sexta-feira, na hora do almoço, venha curtir uma música aqui, de graça pra todo mundo. É o Alô Musical 100% Brasília. Incentivar os artistas locais. Esse é o principal objetivo do projeto Alô Musical, que acontece todas as sextas de meio-dia às duas da tarde, na Praça da Cultura, no setor comercial sul. No dia 3 de maio, o ritmo da Bahia invadiu o local com a banda Chiquita Bacana, acompanhada de amigos e convidados. Na data, houve também a participação especial do grupo Cozinha Musical. O Alô Cultural acontece desde 2010. A iniciativa é do jornal Alô Brasília. Além dos artistas locais, o projeto já contou com apresentações de artistas renomados, como Di Ribeiro e Arlindo Cruz.